Brasil querido, está no ar o nosso vitrine do artesanato na TV. Olha, você que adora fazer um bom crochê. Hoje nós temos a Denise Lopes, bem-vinda. Obrigada, Cláudia. E esse seu DVD saiu do forno recentemente. Está quentinho ainda. Gorrinhos e sapatinhos, conjuntos. Conjuntos. O que você vai ensinar hoje, Dê? Hoje eu vou ensinar o ursinho. Olha que lindo. Fácil? Fácil, muito fácil, Cláudia. Então me aguarde que eu já estou chegando aí, tá bom? Está ok. Até já. Aí eu exploro mais a bancada dela que está toda linda. E atenção, vamos soltar fogos. Você fala, época de festa junina. Ih, está tendo algum jogo de futebol? Fogos para quê? Para quê, Daisy Costa? Para o novo DVD, né? Novo DVD da Daisy. Eu estou chegando nela, eu vou parar aqui primeiro, porque são quatro réguas. Você tem várias réguas. É, nós já temos cem réguas. Cem réguas. Mas agora, nesse seu último DVD, você está trabalhando com quatro réguas. Quer ver? Até eu estou aprendendo direitinho os nominhos. A Barrado Asas, que vai ser a aula de hoje. Isso. Né? Aí nós temos a Corações, que não está aqui no momento. A Arcus 2, mostre por favor. É a Lilás ali, meninos? Essa é a Lilás, é a Arcus, isso, Arcus 2. E olha que legal, a Três Gotas é essa. A Daisy é um barato. Todas as réguas dela, ela faz de uma forma que você tire vários desenhos de uma vez só. Então, você olha assim, você fala, que legal. Mas, gente, ó, quer ver? O que que vira aqui? Ó lá, o Vini falando, um urso. É, é só cortar redondinho em cima, fica um ursinho. Um cachorrinho. Um cachorrinho. Vai dar. Você tinha pensado nisso, quando você fez essa régua? Não. Coala. Coala, é. Não, você, jura que você não tinha pensado? Parabéns. Não, obrigada. Você não tinha pensado nisso? Não, depois que a gente vai montando ela, é que a gente vai vendo como fica. E é lançamento hoje na vitrine do Artesanato na TV. É, sensacional. Você vai trabalhar com a asas. Isso. A asas, por exemplo, é essa... Aqui, ó, é a mesma régua. É a mesma régua. Eu fiz a de cima, fiz a de baixo, fiz essa que está aqui na frente. Com a asa, você faz quatro barrados. Porque dependendo de como você posiciona a régua no tecido, recorta... Ela sai de um jeito. Ela sai de um jeito, né? Essa aqui também é a asas, não, Daisy? Também é asas. Eu fiz num tecido de poá, né? Pra ver que também fica bonito em qualquer tecido. Ah, cu de louco. Eu falo que as coisas da Daisy têm cara de loja muito chique. E aqui é a mini, ó, a mini. Tem a mini? Tem. Que belezinha. Aqui também tem a mini coração, ó. Se você pegar essa pretinha... Vou abaixar. Ai, saco, eu levanto. Levanto. Estalando tudo. Tá, troca, tá, troca, tá, troca. Ó, essa é a mini corações. Então, a grande, o nome já diz. É maior. E as pequenininhas. Que coisa delicada. Ô, Daisy, essa aqui, sabe onde eu tô imaginando? Uma vida de lençol, menina. Fica linda. Nossa, que coisa bonita, gente. Olha. Eu tô devendo trazer um lençol com os laços da vida que eu fiz. Mas eu vou trazer. Aliás, faz uns três anos. Faz uns três anos que eu tô prometendo. Tá lá. Tem uma amiga no Face que ela fala pra mim, cadê? Eu falo, eu vou levar. Mas eu esqueço. Então, nós temos aqui a nossa régua, né? A de asas. Então, a nossa régua, o que ela tem de diferencial? Que ela é maleável. Logicamente, se você fechar aqui e apertar aqui, ela vai quebrar. Mas ela tem uma habilidade bem maior, né? Então, eu peguei um tecido barrado. Ó, ela é toda barradinha. E eu vou escolher. Como a minha régua é bem transparente, eu tenho como visualizar o tecido. Então, eu vou fazer aqui, porque eu vou aproveitar as pimentinhas e uma parte de baixo. E aqui em cima, eu posso aproveitar também, que ela vai ficar com esse desenho. E eu vou usar os meus potinhos. Aqui, gente, vamos lembrar, a Deise já pegou um tecido e já aderiu o termocolante dela. Já passei o termocolante. Ela tem o termocolante com o tecido. Agora, eu vou fazer aqui e vou riscar. Eu gosto de passar já em pedaços grandes, que pra mim me facilita quando eu for usá-los, né? Então, eu já tenho tudo ali passado o termocolante e fica bem mais fácil. Então, aqui é riscar. Quando vocês entrarem na nossa loja virtual, chamada vitrinedoartesanato.com.br, acho que é a maior loja que tem hoje no Brasil, se não me falha. Acho que é a maior que tem. Eu acho que sim. De tudo. Não apenas os kits que nós vendemos aqui. Então, você coloca assim, régua. Tem lá a busca. O que você procura? Régua de barrados desde costas. Coloca canto mitrado pra você ser direcionada a essa régua. Ou ligue no 0800... Enquanto você recorta, eu vou falar do lançamento. Isso. Ou ligue no 0800... 200... 5300... Ou 5300. Vamos falar. Lançamento. Novo DVD da Daisy Costa. Acabou de sair do forno. Lindão. Maravilhoso. Nela. Nele, na verdade, ela ensina vocês aí de casa a trabalharem com essas quatro réguas bárbaras que eu mostrei aqui, logo na abertura do programa. Tem aproximadamente quase uma hora de aula. São 55 minutos. Mas é muito fácil. Mas caso você tenha alguma dúvida, sempre tem um recurso do DVD. Agora, gente, atenção. Namora comigo a bancada. Essas quatro réguas lançamento aqui hoje na vitrine do Artesanato na TV vão chegar na casa de vocês. Quais são? Pertinho de mim. Abarrado asas. Olha corações. Linda. Tudo muito bonito. Abarrado arcos dois. E a três gotas que a gente depois observou como a Adolfo também viu, que é o maridão da Daisy. Falou, nossa, dá pra fazer um urso. Um cachorrinho. Os meninos falaram coala. Bárbaro. Lançamento. Eu vou dar preço, hein? Atenção. Juntamente com as réguas, pra você já em casa colocar em prática tudo que se aprende com a Daisy, a gente manda quatro panos de copa branco e, que eu amei, meu povo, quatro mini réguas do kit nesse estojo. Então, por exemplo, lembra que agora há pouco eu mostrei a mini coração? Ela tá aqui. Vocês vão receber a mini asas, a mini corações, a mini arcos dois e a mini três gotas. Sensacional. Que kit incrível. Presente. Ligou. Comprou. O lançamento recebe dois tecidos sortidos. Pra você já sair praticando. Você vai colocar as réguas, coloca o termocolante aqui no tecidinho e você faz o risco. Perfeito? Ô, Cláudia, tá bom demais, me dá o preço, vai? Seis parcelas de R$ 49,90. Toda a qualidade aqui nas réguas da Daisy Costa. Seis de R$ 49,90. 0800 200 5300. 0800 200 5300. Ou na nossa loja virtual, pra você comprar. Vitrine do artesanato.com.br. Ai, gente, eu me empolgo mesmo. Ainda mais quando tem lançamento. Porque eu sei, né, Daisy, o trabalho que é de bolar desenhos que agradem as pessoas, que elas façam trabalhos bonitos. É, tem que agradar, né? Tem que encher os olhos. Olha. Você recortou enquanto eu ia lá. Essa régua nós fazemos quatro barrados. Um outro, que é aquele, que é um rolinho de macarrão, ó. Porque se eu tirar o biquinho aqui, ó, ele virou um rolinho de macarrão. Que, aliás, e tem um rolo ali. É esse? Aqui, ó. O rolinho de macarrão. Eu achei que essa era uma outra régua. Então, é dessa, depois na próxima a gente ensina ela. Você fala de brincadeira, que é a mesma? É a mesma régua. É essa parte do meio? É, mas eu ainda não fiz ela. Hoje eu só vou fazer os três. Mas tirando o biquinho, fica assim? Fica assim. Dá pra fazer assim? Não. Você é danada, é atrevida mesmo, não? Olha aqui, ó. Ó, aqui nós fizemos três réguas, ó. Eu risquei só do meio. Ó, eu risquei só essa parte. E eu tirei essa parte de cima, a do meio e aqui. Ou seja, você quer aplicar, ó. Claro que aqui tá grande, a gente teria que recortar a parte de baixo. Já tem um desenho. Mas você pode pôr também, ó. Também posso. E daí você ocupa aí, ó. Eu tenho três desenhos aqui. Eu tenho três desenhos. Se eu quiser pôr com o barrado inglês, ó. Ah, sim. Fica bem interessante. Se você quiser cortar um pouquinho, refilar ele um pouquinho mais estreitinho, pode também. Eu só fiz pra aproveitar as peças. Aqui... Outro desenho. É outro desenho, ó. Então, o que a gente vai fazer? Você vai ver como vai ficar bonitinho quando a gente enfeitar ele com lacinhos. Eu trouxe aí um monte de lacinho pra gente ver como fica bonito. Então, nós vamos tirar o nosso papel. Deixa eu tirar aqui que eu não cortei. Aqui eu tiro o meu papel e coloco ele aqui, ó. Daí eu venho com o meu bordado inglês, ó. E faço umas pontinhas. Eu tenho ele aqui certinho, que eu marquei em casa. Então, ele fica mais fácil pra mim colocar, ó. Em casa eu já marquei ele certinho onde eu vou pôr os meus barradinhos. E eu vou tirar agora o termocolante. Gente, que tomada de imagem linda! É Tavinho ou você é demais, hein, cabra? Esse Tavinho é o cara. Ele dirige os meninos aqui, ó. Ó. Precisamos fazer um stand com o Tavinho na Mega. É. Para todas conhecerem. Todo mundo quer conhecer o Tavinho, né? Me procurem e falem onde está Tavinho. Eu vou lançar uma campanha. Onde está Tavinho? Olha, Tavinho. Você vai passar o dia inteiro comigo na Mega, hein, Tavinho? Vai tirar na chonete. Ó, eu vou pondo ele aqui em cima e vou vendo onde que eu vou pôr a minha preguinha, ó. Eu sempre procuro pôr ela bem aqui pertinho, ó. Bem nessa dobrinha, ó. Aí o que que eu faço? Eu já tenho bastante prática e eu não preciso passar uma costura, nada. Quem não tem prática, pega um pedacinho de termocolante e passa aqui. É importante fazer essa preguinha. E se eu deixasse ele... Pode ficar liso também. É, ele pode ficar liso também. Quer ver? Vamos fazer ele liso. Como está aqui, ó. Isso, ó. Ok. Ó, eu posso fazer ele lisinho também. Mas a preguinha... A preguinha fica bonita. Daí você faz isso, daí você depois que caseou tudo, olha como ele vai ficar bonito. Aí eu vou conectar e venho caseando. É. Na máquina. Quando eu passar aqui o ferro, ele já vai colar. Né? Ele já vai adesivar. Ele está adesivado, daí eu vou na máquina ou à mão e vou casear todinho ele. Acabei de casear, daí eu vou escolher como que eu quero enfeitar o meu paninho de copa. Ó. Coisinha simples, ó. Que belezinha. Ai, que legal, Dezinha. Que agrada e fica bonito, ó. Então você não precisa gastar muito pra fazer uma peça bonita. E que te renda, que te dê um bom lucro. Qualquer uma delas. Essa daqui, ó. Se a gente quiser fazer com o barrado, ó. E por os lacinhos, como ela fica bonita. Se eu quiser, eu diminuo ele. E daí eu venho com meus lacinhos, ó. Que bonitinho, né? E tem uma cola que o pessoal conhece muito, que eu uso. Que você pode lavar, que não saem os lacinhos. E o pessoal, ai, dá pena de usar. Não dá, não. Usa, deixa na cozinha e depois faz outro. Eu posso usar o verde também, que a Claudinha pôs o verdinho. Você não queria... Ah, você queria só vermelho, perdão. Não, pode pôr. Não, a gente pode... A gente pode pôr da cor que tá a fitinha. A fitinha aqui tá azul. A gente pode pôr um azulzinho. Entendi. Ó, aqui tá amarelinho. Vamos pôr um amarelo. Não precisa seguir. Um laranja, não. Você pode pôr aqui um amarelinho. Lembrando que não é festa junina, né? Não, não. Você pode pôr... Aí você faz como que... Eu quando faço, faço o verde e o vermelho. Ou se não, todinho amarelinho. Porque eu acho que fica mais delicado. Ele fica mais, ó. Ele fica mais charmosinho. Então você vê que com pouca coisa... E você comprando o kit, você já vai... Se você fizer cinco paninhos de copa, que vai quatro. Quatro paninhos de copa, você já pagou umas quatro, cinco prestações. Quanto que eu consigo vender um trabalho assim? Olha, eu não sei de cada região quanto você paga. Mas se você vender até 20 reais, você está ganhando. Dá pra ganhar. Se eu quiser vender pra loja, aí eu tiro quanto mais ou menos? Ah, porque é assim, Cláudia. Eu não... É muito difícil você avaliar quanto que o pessoal tá pagando. É sempre assim, você põe 100%. O pano de copa é barato, não é caro. Se você comprar o bordado inglês em peça, é muito barato. Antigamente, né, que isso era muito caro. Hoje, não. Hoje, o termocolante... O bordado inglês tá bem acessível. Então dá. Mas se você também não quiser fazer com ele pra não encarecer, ó. Vamos fazer ele sem. Também dá. Enquanto ela tá posicionando, vamos lembrar kit lançamento da nossa Deise Costa na vitrine do Artesanato na TV. Gente, sensacional. São seis parcelas de R$ 49,90. Você vai receber o DVD, as quatro réguas que saíram do forno esses dias. A Barrado Asas, a Corações, a Arcos 2 e a 3 Gotas. Leva também, ainda por cima, quatro panos de copa com ótimo tamanho e qualidade acima de tudo. E vocês viram que belezinha? Porque vocês vão ter as quatro réguas grandes e do ladinho vai pra vocês também, faz parte do kit, no estojo com uma super apresentação, as quatro réguas em miniatura. Olha a menorzinha, a Barrado Asas, a Corações, a Arcos 2 e a 3 Gotas, que mimo. E ainda um presente que a vitrine manda pra vocês. São dois tecidos sortidos. Seis parcelas de R$ 49,90. Tem mais aqui, aproveitar. Tem mais aqui, prestigiar a nossa Deise Costa e o Maritão que eu adoro, porque é um amor de pessoa acima de tudo. 0800 200 5300 ou vitrinedoartesanato.com.br. Esse DVD é o volume 3, porque tem outros da Deise. Pra quem quiser esse lançamento pela vitrine do artesanato, o site, a loja virtual, volume 3. Ó, eu fiz ele sem o bordado inglês. Eu posso recortá-lo ou não. Eu acho que fica bonito quando recorto. Então, se nós formos fazer ele na máquina, passei, adesivei ele, venho aqui, caseio todinho na máquina, depois eu passo a termolina e recorto. Se eu for fazer a mão, eu venho, corto o pedaço, caseio, corto outro, caseio. Por quê? Se eu cortar todo, esse pano de baixo, a última trama, ela solta. Porque não tem termocolante que segure todas as tramas dela. Então, é melhor você casear, cortando os pedacinhos, depois também passa o termocolante e ele fica bonito e não vai deixar, você não vai deixar de vender. Pode vender no atacado, nas lojas, porque o pessoal vai gostar, o pessoal vai pedir, porque é um presente bonito e você já vai fazendo e vai guardando, né? Pra Natal, pra vender, né? É importantíssimo. Aqui tem termocolante. Tem. Você vem com ferro, fica lá 12, 15 segundos. Segundos, isso. Ficando. É importantíssimo casear depois. Eu prefiro, eu digo pras minhas amigas que o bonito do artesanato é o capricho e é o casear. Porque realmente é aí que você vai fazer o artesanato. Porque por isso, colar é muito fácil. O bonito é o trabalho manual, que você vai casear ele todinho. Eu acho que dá uma credibilidade bem melhor pra você ver, pra venda, porque você sabe que você está garantida pelo que você está vendendo e dá uma beleza muito melhor. Você vê que o caseado, como fica, né? Ele fica bem diferente. Gente, uma coisa. Olha isso aqui, ó. Olha a nossa, a gotas, né? E isso é tudo feito na máquina. Essa é a três gotas. Três gotas que viram uau, uau, coala, ursinho. Imagina pra você fazer também num quartinho de criança. Olha aqui o capricho da Deise. Aqui você colocou o bordado, ela por cima passou o ferro pra aderir e veio caseando. Você caseou na máquina? Casei na máquina. Na máquina. Na máquina eu venho de uma vez só? Venho de uma vez só. E no meio eu faço a mão. Aqui você diz? É, aí eu faço um chulhadinho, sabe? Um pêssepontinho pequenininho. Não precisa passar termolina nenhuma. Não, só quando você vai recortar, que você vai fazer o biquinho, que nem aqui. Se eu quiser deixar o biquinho, daí eu recorto. Daí você pode vender. Um pano desse a 15 reais está bem vendido. Porque é o que eu sempre digo. Nossa, só tem conta. É o que eu sempre digo. Se você vender a 30, ele fala em 30 reais. Mas se eu for encomendar 10, é 300 reais. Mas se você fala pra mim 10, é 150, vai suar melhor. Olha, então vamos lá. Achei bem interessante. Porque você disse assim, a pessoa pode vender a 20 no particular. Então, de repente, se elas venderem a 15, deixa consignado nas lojas, que as lojas adoram. Se a loja, tem loja que você sabe que vende a 30. Se a pessoa deixar na loja por 15 e a loja vendeu por 30, está todo mundo ganhando. Porque a loja tem impostos. Tem impostos, lógico. As continhas, né? Não é interessante? Tem funcionários, é. Particular é uma coisa, pra loja é outro, né? Você pode vender. Porque assim, às vezes a pessoa fala, ah, eu vou ganhar 6 reais em cada paninho. Mas se você juntar bastante, se você tiver 10, já é 60. Se você tiver 20, são 120. Então, você vai ganhar no montante. E você vendendo barato, você vai vender sempre. Entendi. Certo? Vai vender sempre. Vale 30 reais? Mas vale, vale, porque ele tem muita... Mas você estaria ganhando muito mais. Se você vender por menos, você vai ganhar menos. Mas vai ganhar constante. E assim, sabe o que eu estava pensando? Muito cuidado. De repente, a pessoa faz assim, ah, eu vou deixar consignado na loja, eu vou deixar 15 e a loja vai vender a 30. Cuidado pra você não vender a 20 perto da loja. É, perto da loja você vai fazer... Porque você queima a loja. Você tem que ter um acerto com a pessoa, quanto ela vai vender pra você vender, né? Eu estou encantada com você. Você viu os bichinhos com a virada de agulha? Ah, isso aqui é outro, é outro departamento, minha comadre, é isso? O que você fez aqui? Essa é a virada de agulha. Desde você, insuportável, de tão competente. Que casal perfeito, não? Olha, os dois em casa, são pais, são avós, se dão super bem, marido e mulher, trabalham juntos. 36 anos de casado. Fazem artesanato e fazem comidinhas. O Adolfo cozinha como você. O Adolfo, ele mais cozinha, né? Depois que ele aposentou... Você cozinha como ele. É, depois que ele aposentou, eu aposentei da cozinha. 13 anos. Dá conta de tudo, tá super arrumada, elegante, se produziu toda pra vir até aqui. Você mora em Santos, né? Moro na Praia Grande. Na Praia Grande. O ateliê aqui é em Santos, é. Vocês estão pertinho, tem muita gente que assiste a gente na Praia Grande, litoral aqui de São Paulo, né? E tá aqui hoje, com esse lançamento pra vocês de todo o Brasil, novo DVD volume. Você lembra que eu falei? 3. Vai chegar na sua casa o DVD, onde a Deise ensina maravilhosamente bem. Ela dá dicas, sugestões. E eu acho que a grande preocupação da Deise é que você também use a sua criatividade. Ela faz assim, ó. Com o DVD, ela abre uma portinha. Aí você abre a porta de uma vez, sai e começa a executar. Vai deixando a sua imaginação, pra que você possa ganhar dinheiro, tenha uma super fonte de renda. E principalmente, né? Tem pessoas que já se aposentaram, pra ter uma ocupação em casa. E mesmo a pessoa que às vezes tem um trabalho maçante durante a semana, às vezes chega em casa à noite, ou nos finais de semana. Qual que é a terapia dessa pessoa? Fazer artesanato. O cérebro agradece que é uma beleza. Depois você dorme sossegada. Trabalhou as duas partes ali, o esfero direito e o esquerdo. Né, Deise? Com certeza. É uma terapia, tanto. Vocês estão em casa ouvindo o que eu tô falando, vocês sabem disso. Tem gente em casa com um sofá assim. Eu sei, conheço vocês. Vamos lá. As réguas que vão chegar na casa de todo o Brasil, pra quem ligar e comprar. Simbora. Olha, a barra do Asas. Aliás, essas quatro réguas são as quatro olas do DVD. A barra do Asas. A barra do Corações. Linda demais. Olha aqui os detalhes, gente. A Arcos 2. E a lindona 3 Gotas. Bárbaras, não? E cada régua possibilita você a ter vários desenhos. Eu me empolgo, fico horas falando. A gente manda de cara pra você sair executando, fazendo as peças. Quatro panos de copa. E vai nesse mini estojo a reprodução dessas quatro réguas em miniatura. Então a gente vai mandar. A mini régua Coração, a mini régua Barrados Asa, a mini régua Três Gotas e a mini régua Asas 2. Arcos 2, perdão. Arcos 2. Olha que demais. Aqui você pode trabalhar em camisetinhas, nas toalhinhas de lavabo. Você pode fazer um detalhe de repente numa fronha. Vai da sua imaginação. E a gente manda de presente dois tecidos sortidos pra você já sair fazendo as suas aplicações. Esse kit hoje, preço lançamento, seis parcelas de R$ 49,90. Seis de R$ 49,90 com material impecável, vai desde Costa. Pra você comprar ligação gratuita pra todo o Brasil, 0800-200-5300. 0800-200-5300. Quem for comprar pela nossa loja virtual, www.vitrinedoartesanato.com.br, volume 3. Diga, minha flor. Então, isso tá aí, ó. Você viu como é fácil, como dá pra se ganhar um dinheiro extra, né? E sem gastar muito. Olha, Daisy, tudo de bom. Deixa eu só mostrar mais uma vez a mini coração, ó. Porque elas vão se animar a comprar. Olha que coisa mais linda como é que ela vai ficar. E pra fazer as coisinhas pra bebê também fica bonita, né? E mais, tudo de bom.